Nossa, que calor! Já sei! Vamos pegar essas frutas podres e fazer vitamina pra vender! Legal, vitamina! E vamos gastar o dinheiro... Um raio laser! Pra explodir a terra! Espera aí, você não é o Dudu! Ah, o Dudu está de férias. Eu sou o substituto dele. Marvin, o marciano. Ah, é... Na verdade, a gente faz a coisa diferente aqui. A gente é gastar o dinheiro em barras de caramelo. Balas! Perfeito! Pra metralhar a terra! E explodir com ela! Não, explodir não! Precisamos da terra! É boa pra pisar em cima! Ah, eu acho que é uma ótima ideia. Oi, pessoal! Terráquio! Quando é que o Dudu volta mesmo, hein? Só existe um Dudu. Só existe um Marvin Marciano. E eles estão só no Cartoon Network. Não aceite substitutos. E aí... E aí... E aí...